Olá, muito bom dia, boa tarde, Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de segunda-feira, 24 de agosto de 2020. Vamos lá no chat. Bolsonaro ameaça a repórter após perguntas sobre Queiroz. Vontade de encher essa boca de porrada. Parlamentar inscrito com Bolsonaro por ameaçar encher jornalista de porrada. Bolsonaro repete que governo não consegue manter o auxílio de 600 reais. Casos de coronavírus voltam a crescer no Rio. TikTok anuncia que levará sanções impostas por Trump à justiça. Padre suspeito de comprar itens de luxo com doações de fiéis se defende. Sempre carreguei cruzes. Estado de saúde de passageiro avaliado em assalto a ônibus permanece muito grave. Na coluna Futebol Esporte Companhia, na reta final elétrica, Flamengo e Botafogo ficam no empate. Ainda na coluna Futebol Esporte Companhia, pouco inspirado. Vasco da Gama empata sem gols com o Grêmio em São Januário. Ainda na coluna Futebol Esporte Companhia, na UEFA Champions League, em jogo nervoso, Bayern de Munique conquistam o sexto título de Liga dos Campeões da sua história. Na coluna Gazep, no Jornal O Dia, na coluna de Fábio Oliveira, mulher filé, fura, quarentena. Ainda na coluna de Fábio Oliveira, do Jornal O Dia. Andréa Sadia está casada desde março com o apresentador do Sport TV. Ainda na coluna de Fábio Oliveira, do Jornal O Dia, dentro da coluna Gazep, é exclusivo. As pessoas criaram essa fama de mal, mas eu não sou, diz o chefe de cozinha Henrique Fogaça, jurado do Masterchef. O cara é tudo tatuado. Ainda na coluna de Fábio Oliveira, do Jornal O Dia, saudades do Mozão. Diz Luísa Sonza para Vitão durante o show. Ainda na coluna Gazep, Caio Blai e Maria Ribeiro, atores, oficializam o divórcio. Na coluna do WhatsApp, a primeira notícia a ser desmentida é... Toque, mensagem, toque para ler o novo aviso de privacidade, Brasil. É um golpe criado por hackers no WhatsApp. Ainda na coluna do WhatsApp, outra notícia a ser desmentida é... Drauzio Varela diz que água gelada faz mal e causa câncer. Tio preso por estuprar e engravidar sobrinha é espancado na prisão. No destaque bizarro, o modelo gasta R$ 2.800 por mês só com alimentação de gata híbrida, viciada em sushi. E a última do Jornal André Amorim, uma piadinha para começar bem o seu dia. E o Jornal André Amorim começa agora. Pode vir, pode contar, sempre com a gente, a gente é pernambucana. Gente, de todo jeito, muito respeito, isso é com a gente. Aqui sempre a gente sente que alguém sorridente é mais que um presente. Desde sempre sua vida faz a nossa vida maravilha, a gente que faz parte da família. É gente como a gente que se entende, que se ama. Isso minha gente é gente pernambucana. A gente tá junto para o que vier e o que vier. A gente está sempre por perto, de peito aberto, gente para te abraçar. A gente é tanta gente, muito pra contar. E pode vir, pode contar, sempre com a gente, a gente é pernambucana. E você aí? É, você aí que tá aí curtindo uma boa o Jornal André Amorim. Já deu seu like bem gostoso neste vídeo? Não, cara, dê seu like bem gostoso. Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais no YouTube. E vai me fazer mais conhecido, não só no YouTube, mas também em outras redes sociais. E nos canais de comunicação, nos banhos de comunicação, quem sabe. Ah, quer saber o nome do meu canal? Aqui está, ó, canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Amorim. Meu amorim é com M de mamãe final, tá? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já abadalou, já deu abadalado um sininho? Blim, 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 blim. É, ative as notificações. Clica no sininho pra ativar as notificações. Pra receber em primeira mão os vídeos do nosso jornal André Amorim. E quem sabe, né, os meus vídeos aleatórios. Hum? E agora, as notícias, por favor. Bolsonaro ameaça a repórter após perguntas sobre Queiroz. Vontade de encher sua boca de burrada. O presidente foi questionado pelo jornalista sobre repassos de R$ 89 mil feitos pelo ex-assessor de seu filho. O presidente Jair Bolsonaro disse neste domingo ter vontade de encher de porrada um jornalista do jornal. O Globo, hum, quem poderia ser, né, em frente à Catedral Metropolitana de Brasília. Durante uma visita à feirinha de artesanato no local, ao descer do carro, Bolsonaro foi questionado pelo jornalista sobre repassos de R$ 89 mil feitos por Fabrício Queiroz, ex-assessor de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, feitos à primeira-dama, Michele Bolsonaro. Vontade de encher sua boca de burrada, respondeu Bolsonaro ao repórter. Jornalistas que acompanhavam a visita questionaram se a declaração era uma ameaça, mas o chefe do executivo não respondeu mais e seguiu com a visita. Depois voltou ao Palácio do Planalto, residência oficial da presidência. O Palácio do Planalto foi questionado pelo Estadão sobre o teor da frase, mas não se manifestou. Movimentações do extrato bancário de Márcia de Oliveira Guiá, anexadas à investigação sobre o suposto esquema de rachadinha no gabinete do senador Flávio Bolsonaro, enquanto era deputado estadual no Rio, registram que seis cheques da mulher do ex-assessor Fabrício Queiroz foram compensados em favor da mulher do presidente Jair Bolsonaro em 2011, totalizando R$ 17 mil, somados aos depósitos feitos por Fabrício, tempos depois, o total chega a R$ 89 mil. Parlamentares criticam Bolsonaro por ameaçar encher jornalistas de porrada. O presidente ameaçou o repórter após perguntas sobre o Queiroz. Parlamentares e partidos políticos reagiram à ameaça feita pelo presidente Jair Bolsonaro a um repórter do Jornal Globo neste domingo. Questionado pelo jornalista sobre repassos de Fabrício Queiroz, ex-assessor de seu filho Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio, a primeira dama, Michele Bolsonaro, Bolsonaro respondeu, vontade de encher sua boca de porrada, suscitando críticas no meio político. O PSDB diz em nota que a fala do presidente diz respeito à liberdade de imprensa e não condiz com o cargo. O presidente volta a mostrar apreço por posturas agressivas e antidemocráticas, publicou o perfil oficial do partido no Twitter. O MDP, por sua vez, pediu respeito aos jornalistas. O presidente da República precisa se retratar, diz a legenda. A deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, chamou a fala de inaceitável. Ao broadcast político, o sistema de notícias em tempo real do Grupo Estadão, avaliou que o aumento da popularidade do presidente o encoraja a voltar a ativar sua base militante. Bolsonaro, bem comportado, é uma ilusão. Durou pouco, declarou a reportagem. Sâmia, hoje líder do PSOL na Câmara dos Deputados, diz que falas como a deste domingo mostram a que o presidente veio para a deputada federal Maria do Rosário, do PT, do Rio Grande do Sul, parlamentar com o histórico de embate com o presidente. O ataque ao jornalista é gravíssimo. Na democracia, tal atitude não pode ser tolerada. Chega deste tensionamento diário. Fala Bolsonaro, publicou Maria do Rosário no Twitter. O também pitista Alencar Braga, de São Paulo, chamou a atitude de ira de mafioso. Entre os senadores, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, classificou o episódio como absurdo. Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, também conhecido pelo Siqueira Júnior como senador de Pevati, disse que Bolsonaro tem medo. O medo de responder é tão grande que Bolsonaro quer silenciar quem o fiscaliza de toda forma. Ele vai dizer o mesmo à justiça? Questionou o parlamentar no Twitter. Outra do Bolsonaro. Bolsonaro repete que governo não consegue manter auxílio de 600 reais. Presidente voltou a atacar autoridades que, segundo ele, destruíram empregos nos últimos cinco meses. Apesar do comércio já ter voltado a funcionar em praticamente todo o país, o presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo na manhã deste domingo defendendo novamente a reabertura dos estabelecimentos. Ele voltou a dizer que o governo não tem como manter o auxílio emergencial de 600 reais por mês. Em março deste ano, eu disse que teríamos dois problemas graves pela frente, o vírus e o desemprego, e que ambos deveriam ser tratados simultaneamente e com a mesma responsabilidade, afirmou o presidente. Cinco meses depois do meu pronunciamento, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, OMS, Tedros Adanon, afirma que saúde e economia são inseparáveis, completou citando o discurso de Adanon feito na última sexta-feira, dia 21. Bolsonaro voltou a atacar autoridades que, segundo ele, destruíram empregos nos últimos cinco meses. Governadores e prefeitos de todo o país determinaram o fechamento de partes do comércio desde meados de março para aumentar os níveis de distanciamento social e reduzirem a pressão da pandemia de covid-19 sobre os sistemas de saúde. Com a estabilização da curva de infectados pelo novo coronavírus, essas normas já começaram a ser flexibilizadas em todos os estados. O presidente citou medidas tomadas pelo governo federal durante a pandemia no crédito e a possibilidade de suspensão de contratos e redução de salários e jornadas, com complemento dos rendimentos dos trabalhadores por parte da União, que preservou cerca de 10 milhões de contratos de trabalho. Bolsonaro lembrou ainda os cinco pagamentos mensais de R$ 600,00 da alção emergencial voltado aos trabalhadores informais, desempregados e beneficiários de programas sociais. Esse valor pode não ser muito para quem o recebe, mas é muito para o Brasil, que gasta por mês R$ 50 bilhões. Por um momento, ele abriu o comércio com responsabilidade, voltar à normalidade e resgatar os empregos, concluiu. Com a flexibilização das medidas de restrição ao funcionamento de diversas atividades, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, registrou a criação de 131 mil e 10 vagas com carteira assinada em julho, após quatro meses de resultados negativos no mercado de trabalho formal. De janeiro a julho deste ano, a perda de empregos ainda é de 1,092 milhão de vagas. Casos de coronavírus voltam a crescer no Rio. No município, de acordo com dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde, foi registrada uma alta de 122% na média diária. A ameaça de uma nova escalada de casos de Covid-19 no Rio, verificada pelo Jornal Dia desde o início de agosto, diretamente em hospitais da Baixada Fluminense e da capital Fluminense, já se reflete nos números oficiais. Levantamento feito no sábado, dia 22, nos balanços diários divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde, SES, revela que o número de novos casos confirmados no Estado nos primeiros 21 dias deste mês, já é 33,44%, maior que o registrado no mesmo período de julho, 39.823 notificações em agosto, contra 29.843 no mês passado. A situação também é preocupante na cidade do Rio, onde foi registrada a média de 803,28 28 novos casos por dia, entre 14 e 21 de agosto, contra média diária de 361,85 nos sete primeiros dias do mês. É uma alta de 122% na média diária de novos casos no município. A tendência de alta nas estatísticas é confirmada pela ocupação dos leitos de UTI e enfermarias. Na rede SUS do município do Rio, que incluem unidades municipais e estaduais federais, a taxa de UTIs ocupadas chegava ontem a 67%, um aumento de 6 pontos percentuais em relação a 14 dias antes. Já os leitos de enfermarias estavam 46% ocupados neste sábado, contra o índice de 36% de ocupação em 8 de agosto, duas semanas antes. Os dados de ocupação dos leitos da rede SUS são da Secretaria Municipal de Saúde, SMS. A alta também é sentida nos hospitais. Tenho percebido um aumento na demanda de atendimento e internações de casos de COVID nas últimas duas semanas. Não acho que seja a segunda onda, mas ainda reflexo da primeira onda. Certamente reflexo da flexibilização desorganizada que tivemos aqui. Argumento infectologista Alberto Chebabo. Em relação às mortes, também houve aumento nas médias diárias. Considerando os intervalos de 31 de julho a 7 de agosto e de 14 a 21 de agosto, a média de óbitos saltou de 78,71 por dia para 99,28 por dia no estado do Rio. Na capital, a alta foi de 40,85 novas mortes de águas para 53,71. Observando os 21 primeiros dias de agosto e de julho, no entanto, houve queda de 21,43% nos óbitos. O que dizem as Secretarias de Saúde? A Secretaria Estadual de Saúde, SES, afirma que até o momento não se revelou necessária a abertura de novos eleitos para atendimento de COVID-19 em função dos baixos índices de ocupação e por haver vagas disponíveis para atendimento de COVID-19 na rede regular de saúde. Acrescenta ainda que, de acordo com o acompanhamento feito pela Secretaria Extraordinária de COVID-19 da SES, os indicadores de óbitos no estado estão em queda sustentada. Analisar a data de ocorrência do evento desde a Semana Epidemiológica 19, que começou no dia 3 de maio e indo até o dia 9 de maio. Além disso, segundo a SES, atualmente estamos na Semana Epidemiológica 34, que teve início em 16 de agosto e terminou sábado, dia 22 de agosto. A pasta estadual ressalta, quanto ao número de óbitos, que houve redução de 82,5% na comparação entre o pico da pandemia nas duas primeiras semanas de maio e as duas últimas semanas de julho, e que enquanto há três meses ocorreram em média 258 mortes por dia decorrente da COVID-19 em julho, foram 45 óbitos por dia, como indica a plataforma estadual, painel coronavírus. Ainda de acordo com a SES, em relação às internações, não foi constatada tendência de aumento no sistema de informação da rede estadual ao comparar as semanas epidemiológicas. Segundo o órgão, é comum que algumas unidades de saúde recebam mais pacientes, devido à desmobilização de leis em outros locais, fazendo com que os hospitais de referência concentrem as internações. Já a Secretaria Municipal de Saúde, SMS, informa que o aumento na taxa de ocupação é um reflexo do fechamento de leis dos hospitais de campanha do Estado. De acordo com a pasta municipal, atualmente, a Prefeitura do Rio tem 881 leis para a COVID-19, e deste total, 251 são leis de UTI. A Prefeitura argumenta que não existe repique de casos da COVID-19. Os casos confirmados levam em consideração as datas de notificação, que não necessariamente são as mesmas de quando a pessoa apresentou os sintomas. Um dos motivos é aumento da disponibilidade de testes, que confirma que a pessoa teve a doença, mesmo que não tenha tido sintomas ou já não esteja ativa no organismo. É preciso observar também que, em alguns momentos, a liberação de resultados de exames positivos acumulados nos laboratórios colabora com este aumento nos números de casos confirmados, diz a SMS, em nota. Ainda segundo a SMS, outro motivo é que, desde 1º de agosto, houve uma mudança nos critérios de definição de casos confirmados pelo Ministério da Saúde, que passou a confirmar casos baseados no quadro clínico, sem a necessidade de confirmação laboratorial. Esta alteração foi comunicada por nota técnica SDS-ES 31 de 2020, com a atualização das definições operacionais para a vigilância de COVID-19. O mesmo acontece com os óbitos sem confirmação laboratorial, mas que apresentam critérios clínicos radiológicos que passam a ser confirmados em data posterior à ocorrência. Por fim, o município esclarece que, por isso, a Vigilância em Saúde trabalha com a avaliação e monitoramento de vários indicadores e não dados isolados, como, por exemplo, os casos notificados de síndrome respiratória aguda grave, total e confirmados. Óbitos por data de início dos sintomas, além de acompanhar os números de internações e os números de atendimentos de síndrome gripal das unidades da rede. Tic Tac anuncia que levará sanções impostas por Trump à justiça. O presidente dos Estados Unidos acusa o aplicativo de servir como espião em Berlim. Ou como espião em Berlim, no caso, né? O aplicativo de vídeo chinês Tic Tac disse neste sábado que levará à justiça as medidas tomadas contra a plataforma pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que a acusa de servir como espiã em Pequim. Para garantir que o direito seja respeitado e que nossa empresa e nossos usuários sejam tratados com justiça, não temos escolha a não ser contestar o decreto assinado por Trump por meio do sistema judiciário, escreveu o grupo em mensagem transmitida à AFP. Há vários meses, Trump acusa sem provas a plataforma de compartilhamento de vídeo-propriedade do grupo chinês ByteDance de desviar dados de usuários dos Estados Unidos para o benefício de Pequim. Aliás, começou como Music, né? O aplicativo. Aí depois é que virou Tic Tac. Trump assinou uma ordem executiva em 6 de agosto, dando aos americanos 45 dias para pararem de fazer negócio com a ByteDance. No contexto de tensões comerciais e políticas entre Estados Unidos e China, o presidente assinou um decreto semelhante contra a plataforma WeChat, que pertence ao gigante chinês Tencent. Repressão. Com essas decisões, Pequim, ou Beijing, como queira, né? Denunciou a manipulação política e a repressão de Washington. Os decretos não especificam as consequências práticas, mas a proibição de qualquer transação com as duas empresas pode forçar a Google e a Apple a retirarem as duas redes de suas lojas de aplicativos, impedindo seu uso nos Estados Unidos. A Tic Tac, que já havia ameaçado como ação judicial contra a decisão, planeja tornar sua ameaça efetiva nos próximos dias. Embora não concordemos em nada com as acusações do governo dos Estados Unidos, há quase um ano buscamos entrar em discussões de boa-fé para encontrar uma solução, afirma o processo da empresa chinesa aberta neste sábado. Em vez disso, nos deparamos com uma falta de respeito aos procedimentos legais, à medida em que o governo de Trump não se atém ao Sars e tenta se intrometer nas negociações entre empresas privadas, acrescenta a Tic Tac, sem especificar em qual jurisdição planeja registrar a queixa. Citando preocupações com a segurança nacional, Trump também se deu ao ByteDance, ou também deu ao ByteDance, até meados de novembro para vender as operações da rede nos Estados Unidos, sob pena de bloqueá-la no país. A gigante do software, Microsoft, foi a primeira a expressar sua intenção de adquirir o Tic Tac. No entanto, Donald Trump recentemente expressou apoio a uma possível oferta de aquisição da Oracle, um grupo cofundado por Larry Ellison, um fervoroso defensor do presidente republicano que arrecadou milhões de dólares para sua campanha. A Tic Tac baseou seu sucesso em ferramentas para criar e compartilhar vídeos curtos e não convencionais, tocar música e humor, e distribuí-los usando algoritmos. A plataforma de entretenimento tem quase um bilhão de usuários em todo o mundo, com uma popularidade que cresceu graças a meses de bloqueio. Padre suspeito de comprar itens de luxo com doações de fiéis, se defende, sempre carreguei cruzes. Robson de Oliveira suspeito de usar dinheiro de doações de fiéis para comprar itens de luxo. O padre Robson de Oliveira Pera, de 46 anos, investigado por suspeitas de lavagem de dinheiro e de usar dinheiro de doações de fiéis para comprar uma casa na praia, fazendas e itens de luxo, falou em vídeo neste sábado que se afastou da associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, para colaborar com as investigações do Ministério Público de Goiás. O meu caminho nessa missão evangelizadora nunca foi fácil. Desde o início, como você bem sabe, sempre carreguei muitas cruzes, disse o padre. O MP de Goiás realizou na última sexta-feira uma operação para apurar irregularidades na FIP, responsável pelo Santuário Basílica de Trindade, cidade na região metropolitana de Goiânia, conhecida como a capital da fé do Estado. Foram cumpridos 16 mandatos de busca e apreensão, inclusive em imóveis luxuosos ligados ao padre Robson, fundador e presidente da FIP e reitor da Basílica. As informações são do portal G1. Sempre estive e continuo à disposição do Ministério Público. Por isso, esse meu pedido de afastamento vai me permitir colaborar com as apurações da melhor forma e com total transparência para que seja confirmado que toda doação que fazemos ao pai eterno, terços realizados, o dinheiro doado, tempo, carinho, trabalho empregado na evangelização foi toda, repito, toda empregada na própria associação AFIP em favor da evangelização, afirmou Robson. A operação Vendilhões foi autorizada pela juíza Placidina Pires, que também determinou bloqueios de 60 milhões de reais em bens AFIP e em outras associações ligadas a ela. As investigações do Ministério Público apontam que a entidade presidida pelo padre Robson recebia cerca de 20 milhões de reais em doações por mês e, em 10 anos, chegou a movimentar 2 bilhões de reais. Vai vendo. Estado de saúde de passageira baleada em assalto a ônibus permanece muito grave. Patrícia Castro foi baleada no pescoço durante um assalto ao ônibus na linha 790 nesta sexta-feira em Madureira. A passageira Patrícia Castro, de 35 anos, permanece no CTI em estado muito grave no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, como informado no boletim deste domingo da Secretaria Municipal de Saúde. A vítima foi socorrida, encaminhada para a UPA de Madureira, depois transferida para a unidade hospitalar. Ela foi baleada na noite desta sexta-feira em um assalto ao ônibus da linha 790, Cascadora Campo Grande, na rua Conselheiro Galvão, em Madureira, zona norte do Rio. Três homens entraram no ônibus e anunciaram um assalto aos passageiros e Patrícia foi atingida no pescoço. Segundo a Polícia Militar, equipes do nome BPM de Rocha Miranda observaram os três em atitude suspeita, descendo o ônibus na rua Conselheiro Galvão. Durante a aproximação dos policiais, os criminosos atiraram e fugiram em direção à comunidade do Cajueiro. Ainda de acordo com a PM, os agentes não revidaram aos tiros e, posteriormente, foram informados de que uma mulher ferida deu entrada na unidade de ponta de regimento UPA da região. A Polícia Civil informou que foi instaurada um inquérito policial na 29ª Delegacia Policial de Madureira para apurar todas as circunstâncias do fato. Os agentes realizaram diligências para identificar os autores. Em reta final elétrica, Flamengo e Botafogo ficam no empate. Rubro Negro empatou o Clássico no fim, após pênalti convertido por Gabigol. Teve de tudo no Flamengo e Botafogo realizado na manhã deste domingo. Surpresas nas escalações, pressão, intensidade, erros, chances desperdiçadas de todos os lados e momentos de tirar o fôlego. Mas, após o embate movimentado pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, as duas equipes saíram de campo com empate por 1x1 nos acréscimos. Pedro Raul marcou para os alvinegros, aos 51 minutos. 4 minutos depois, Gabigol igualou o placar, graças ao pênalti assinalado com a ajuda do Bar. O resultado deixa o Glorioso com 6 pontos em 4 partidas, inicialmente na 8ª colocação, enquanto os rubro-negros vão a 5 pontos em 5 jogos e sobem para a 12ª colocação. No próximo sábado, a equipe de pautor e mede forças com o Internacional de Porto Alegre no Nilton Santos, enquanto os comandados de Domenech Torrent enfrentam o Santos no domingo que vem na Vila Belmiro. Flamengo incisivo, mas por linhas tortas. O desejo do técnico Domenech Torrent mudar a rota do Flamengo ficou nítido, já na escalação. Além da entrada de Mateuzinho, no lugar do lesionado Jean-Lucas, o meio Diego e o atacante Pedro Rocha, o meio Diego e o atacante Pedro Rocha se tornaram titulares no Clássico e o camisa 32 foi a grande cartada do rubro-negro na etapa inicial. Bastante requisitado, Pedro Rocha deu trabalho à defesa do Botafogo com dribles, distribuindo passos e ajudando o Flamengo a empilhar chances. Após abrir o caminho pela esquerda, ele passou para o William Arão, que serviu o Mateuzinho. O lateral finalizou e a bola foi salva por Gateto Fernandes. Em seguida, o camisa 32 passou como quis por Kevin e cruzou. Bruno Henrique surgiu em meio à zaga alvinegra e cabeceou, mas novamente o camisa 1 espalmou. Porém, mesmo com amplo domínio de posse de bola, 71%, e rondando a área, a equipe pecava nos passes. Além disto, a opção de Gabigol atuar na ponta e Bruno Henrique ficar mais centralizado não foi tão eficaz. Enquanto o camisa 27 ia bem, o camisa 9 só teve uma chance e, claro, quando voltou a ser deslocado para a área. Seu chute forte parou em Gateto Fernandes. No fogo cruzado, além de penar para conter o ímpeto rubro-negro, mesmo tendo um trio de zaga, o Botafogo tinha dificuldades para avançar nos primeiros minutos de partida. Bruno Nazar esbarrava na forte marcação de Felipe Luiz, enquanto o Ronda e Caio Alexandre eram marcados de perto por Diego e Everton Ribeiro, respectivamente. Aos poucos, no entanto, o Glorioso encontrou brechas para avançar com fôlego. Após tabelar com Kevin, Luiz Henrique recebeu o passe livre na área, mas o atacante, com gosto cancarado, chutou para fora. Em seguida, o camisa 7 passou para Guilherme Sanz, que esticou a ronda. O japonês mandou para fora. Trancos e Barrancos. A volta do intervalo foi marcada por um ritmo mais lento das duas equipes. Tropeçando em erros, o Flamengo e o Botafogo tiveram dificuldades para criar. Uma tentativa de cruzamento de Mateuzinho foi na direção do gol e obrigou Gateto a espalmar para escanteio. Enquanto freava a marcação do rubro-negro, o Botafogo conseguiu nova chance. Luiz Henrique passou para Pedro Raul, que desperdiçou. Alta voltagem, euforia e VAR frustra o Flamengo. As cartadas de Dome revigoraram o Flamengo na reta final. Com o Thiago Maia no lugar de Diego, a equipe ganhou mais velocidade e aos 29 minutos balançou a rede. O volante passou para Bruno Henrique, que caiu após a dividida. Na sobra, Felipe Luiz foi à linha de fundo e cruzou. Gabigol livre completou para a rede. Em meio à euforia rubro-negro e os protestos botafoguenses, o árbitro Leandro Pedro Voadem atendeu a um alerta do VAR, que anulou a jogada por toque de mão de Bruno Henrique. O gol anulado não tirou o fôlego do rubro-negro, que terminou o jogo com quatro atacantes. Válvula de escape na reta final. Bruno Henrique se desvencilhou da marcação, mas finalizou sem ângulo. Nas mãos de Gatito Fernandes. Nos acréscimos, o Botafogo partiu para o ataque e cercou o Flamengo em tentativas de cobrança de escanteio. Na rebatida de uma das vozes alçadas por Danilo Barcelos, Pedro Raul arriscou um voleio e mandou para o fundo da rede ao 51. O rubro-negro não desistiu mesmo após o gol sofrido. Gabigol foi lançado na área e carimbou uma bola no travessão. Em seguida, Bruno Henrique chutou e a bola explodiu em Marcelo Benevenuto. Porém, o hábito de Andro Pedro Voar em receber um novo alerta do VAR sobre um possível toque do defensor ao vinil. Após revisar a jogada no vídeo, o pênalti foi assinalado. O camisa 9,55 minutos garantiu um empate por 1 a 1. Pouco inspirado, o Vasco empata sem gols com o Grêmio em São Januário. Cruz Maltino peca pela falta de criatividade, apesar da melhora no segundo tempo. Com o Ramonismo à prova, o Vasco ficou no empate por 0 a 0 com o Grêmio neste domingo em São Januário e desperdiçou a chance de voltar à liderança do brasileiro. Na tarde em que a falta de criatividade imperou na colina, Fernando Miguel fez a diferença com boas defesas, que mantiveram a invencibilidade do Cruz Maltino na competição. Com a boa impressão deixada em Fortaleza, Bruno Gomes ganhou a vaga aberta no meio de campo. A estratégia de liberar Felipe Baços e Andrei, no entanto, não funcionou como Ramon Menezes havia planejado. Com a maioria dos titulares do Grêmio em campo, o vacinado Renato Gaúcho não mordeu a isca. Com uma marcação bem encaixada, o técnico visitante levou uma pequena vantagem na disputa tática em função da leveza e maior mobilidade de Jean-Pierre, Pepe e Alisson. Com três volantes em campo, o Vasco pagou o preço pela falta de criatividade e isolamento de Benítez pela direita. Thales pela esquerda e Cano mais centralizado. Henrique teve dificuldade pela esquerda. Felizmente, Fernando Miguel respondeu à altura quando Alisson for o bloqueio em duas finalizações na camisa 23. Na primeira, expalmou o forte chute. Na segunda, um providencial desvio fez a bola explodir na trave. Com fé no Ramonismo, o torcedor aguardou pelas correções de Ramon Menezes no intervalo. Para diminuir o abismo entre os atacantes, o técnico apostou em Bruno César, recuperado do quadro de Covid-19, no lugar de Felipe Baços. No entanto, a entrada de Vinícius foi que deu mais profundidade ao Vasco. Ousado, o atacante quase abriu o placar num chute no canto. Ricardo Graça já havia desperdiçado uma chance clara, mas isolou. Em jogo nervoso, Bayern conquista o sexto título de Liga dos Campeões da sua história. Coman, que já defendeu Paris Saint-Germain, marcou o gol do título do clube alemão. Lisboa-Portugal A festa é barra e o Bayern de Munique é o campeão da Liga dos Campeões após vencer o PSG por 1x0 no Estádio da Luz. Com direito à lei do ex, Coman foi o autor do gol do título após receber um lindo cruzamento de Kimmich em um jogo marcado pelo nervosismo. Grandes defesas de Neuer e a consagração do sexto título da equipe alemã em sua história. Início quente Apesar da marcação alta e da pressão no início da partida, o PSG foi o time que teve as melhores oportunidades na partida. Neymar teve a primeira grande chance ao receber passe de Mbappé, mas parou em grande defesa de Neuer. A resposta do Bayern veio no ataque seguinte, quando Lewandowski recebeu a bola dentro da área. Girou, chutou mascado e só não abriu o marcador porque a bola bateu na trave de forma suave. PSG melhor. Depois do duelo de quentar, Di Maria teve chance de receber passe de André Herrera na área, mas finalizou para fora com a perna direita. A situação para os bávaros parecia complicada, quando Boateng teve de sair contundido no minuto seguinte. No entanto, o camisa 9 do Bayern foi acionado mais uma vez e deu trabalho para Naras, em uma cabeçada entre Thiago Silva e Kimpembe. Mas, a melhor chance da primeira etapa esteve nos pés de Mbappé, que recebeu uma bola próxima da pequena área aos 45 minutos e praticamente recorreu para o olho alemão. Lei do ex. Um dos jogadores mais acionados no primeiro tempo, Coman, conseguiu abrir o placar em um segundo tempo que começou com muito tumulto, confusão e cartões amarelos. Mas, aos 14 minutos, após o cruzamento perfeito de Kimpembe, o francês, livre de marcação, empurrou de cabeça para o fundo das redes, sem chances para Naras. O camisa 29 teve outra oportunidade em jogada parecida, mas Thiago Silva foi responsável por cortar a finalização. Tentou, mas não deu. Apesar do placar adverso, o Paris Saint-Germain não desistiu de buscar o seu primeiro título da Champions. Aos 24 da segunda etapa, Marquinhos, autor de gols nos jogos contra a Atalanta de Bergamo e RB Leipzig, recebeu bola de De Maria, mas parou em Noia. Neymar, que esteve apagado em grande parte do confronto, também tentou finalizar e quase empatou o placar no final da partida. A equipe francesa deve seguir buscando escrever a sua história no principal torneio europeu, mas a festa de chão é bávara. Abrindo a coluna Gazep, na coluna de Fábio Luívez de Ornaldi, mulher filé, fura, quarentena. Yane de Simone dançou, cantou e comandou as carrapetas em festas lotadas. Ainda estamos no meio da pandemia do novo coronavírus e com várias restrições no meio do entretenimento. E por este motivo, muitos artistas reclamam da agenda vazia. Mas isso não acontece com Yane de Simone, mais conhecida como mulher filé. A cantora, por exemplo, fez dois shows na noite da última sexta-feira, dia 21, em São Paulo. O primeiro aconteceu em uma casa noturna na Vila Formosa e de lá ela partiu no meio da madrugada para comandar um baile em São Miguel Paulista. Yane dançou, cantou, comandou as carrapetas e ainda fez questão de empolgar o público bem de pertinho, não evitando os abraços e beijos dos fãs. A coluna, bem que tentou achar nos vídeos e nas fotos enviadas, uma só pessoa usando máscara de proteção e não encontrou nas duas festas lotadas. Na coluna de Fábio Oliveira do Jornal Dia, Andréa Sadia está casada desde março com o apresentador do Sport TV. A jornalista entregou a união e ainda assumiu que não é boa nos afazeres domésticos. Ele faz tudo. Em agosto do ano passado, Andréa Sadia e Andréa Rizek assumiram o namoro, mas poucas pessoas sabiam que eles estavam casados desde março. Quem revelou a mudança do status de relacionamento foi a repórter de política. Quando a gente começou a namorar, ninguém previa a pandemia. Quando a gente se casou e veio a quarentena, uma semana depois, veio 24 horas por 7 dias. Você começa a dividir coisas que talvez você não fosse dividir em outros tempos, como os afazeres domésticos. Eu não sou muito boa. Já ele faz tudo. Descobri um André que eu não conhecia. Ele lava roupa, cozinha, contou em entrevista a alta aos horas deste sábado de 22. A apresentadora do Sport TV, Rizek, entregou que os dois não conseguem deixar o trabalho da porta de fora da casa. Uma coisa no estado da pandemia é ver minha mulher de pijama falando com generais, ministros. É uma coisa que eu vou levar para a vida, brincou o apresentador. Mas não tem o que fazer. A apuração começa muito cedo e não para. Então tem momentos em que a gente está conversando com um político enquanto está fazendo algo em casa mesmo. Assumiu Andréia. Ainda na coluna da Fábio Livia do jornal O Dia, exclusivo. As pessoas criaram essa fama de mal, mas eu não sou, diz Henrique Fogaça. Aos 46 anos, cozinheiro, como se autodefine, ele é um dos jurados do Masterchef e nessa entrevista abre um pouco sobre sua vida. Henrique Fogaça é um dos jurados do programa mais famoso de culinária da televisão, o Masterchef. Ele também é dono de uma badalada rede de restaurantes de alta gastronomia. E pensar que seu início na cozinha não tem nada de glamouroso. O meu dia foi fazer um bife e não parei mais de cozinhar. Como sempre gostei muito de comer, eu fui cozinhando. Após perder o emprego como bancário, ele mantou seu primeiro negócio vendendo sanduíche em uma Kombi. E em pouco tempo, virou um dos principais chefes de cozinha do Brasil. Ou melhor, cozinheiro, como ele se autodefine. Aos 46 anos, pai de Olívia, João e Maria, Fogaça ama skate, tatuagens e rock. Mas não gosta de buchada e revelou que nunca usou seus nossos culinários para conquistar alguém. A entrevista da Fábio Oliveira com o chefe de cozinha Henrique Fogaça. F.O. Você esperava que o brasileiro gostasse tanto de Rietje de Culinária? Como me explica esse sucesso do programa há mais de 5 anos? H.F. Eu não esperava, porém é um programa gravado que traz muita verdade. Com o estado em comida, você fala para todo mundo. Desde criança até os mais adultos. O sucesso do programa é a interação aliada ao ato de cozinhar e comer. Todo mundo hoje é ligado na alimentação. Acredito que a química entre os jurados e a ideia em si do programa também contribuem para o sucesso. F.O. O que passou pela sua cabeça quando recebeu o convite para o Masterchef? H.F. Foi há 7 anos. Foram no meu restaurante e me falaram que estavam comprando a franquia do Masterchef que eu nem conhecia. Gostei da proposta. Fiz um teste e eu juro que não sabia da minha ensinada no programa lá fora. Porque eu nunca tinha assistido. E aí até começar a gravar demorou um pouco. Mas enfim, deu muito certo. Sempre é um desafio. Sempre uma experiência nova. F.O. O que tem Masterchef que os outros vietes não tem, explicaria a ele ser o preferido na área? H.F. Eu não sei. Definitivamente eu não assisto aos outros programas. Eu sinto que o Masterchef tem interação. Tem a verdade. Tem a inspiração. Tem a transformação de vidas. O compartilhamento. A reunião das pessoas. O ato de comer e celebrar. Eu acho que isso chega ao público e faz com que as pessoas comecem a cozinhar. Comecem a inventar e a se interessar por técnicas. Acredito que isso é o diferencial do Masterchef. F.O. O seu começo foi nas ruas com uma Kombi. Quando e como você decidiu ser chefe de cozinha, já que você foi bancário, queria ser arquiteto e ainda tentou a faculdade de comércio exterior? Também li que você mal sabia cozinhar. F.O. Oh, perdão. H.F. Comecei com uma Kombi. Eu trabalhei em vários lugares mesmo. E como sempre gostei muito de comer, um belo dia fui fazer um bife. Não parei mais de cozinhar. Mais ou menos ponto que eu não sabia cozinhar. Eu morava em Ribeirão Preto e não era eu que eu não arriscava na cozinha. Porque eu estava sempre perto de um fogão fazendo ovo frito, uma torrada, um misto quente, um arrozinho. Tudo muito leve. Como eu sempre gostei muito de comer, eu fui cozinhando. Acho que um grande prazo para ser um grande cozinheiro é gostar de comer. F.O. Qual o prato ou alimento que você não come ou não faz de jeito nenhum e por quê? H.F. Eu não gosto muito de buchada. E acho que é pelo cheiro. É muito forte. Mas ela bem feita, eu como. Eu não tenho nenhuma restrição a qualquer comida. E eu falo em buchada porque eu já comi algumas vezes e não tive lembranças boas. Não tenho nenhuma restrição no ingrediente. O que eu faço é transformá-lo num ingrediente bom. F.O. Todo chefe tem um prato que arrebenta e diz qual é a sua especialidade. Qual é o seu? H.F. H.O. H.O. Eu gosto muito. É de um prato que eu demorei bastante para desenvolver. Testei de várias formas. Quando o desafio é maior, o resultado final fica mais marcante e bem verdadeiro. F.O. Qual é o pior defeito de um chefe novato ou até mesmo veterano? H.F. Não sei qual é o pior defeito. Mas o cara não ter responsabilidade, não ter comprometimento e levar a cozinha nas coxas é um defeito. F.O. O que te tira do sério? H.F. Pessoas mentirosas. F.O. Se eu fosse participar de Masterchef, eu tremeria nas bases todas as vezes que fosse levar o prato para você experimentar. É preciso manter a fama de mal? H.F. Bom, a fama de mal é o que a televisão mostra. Da mesma forma que eu sou no Masterchef, eu sou com as pessoas nas ruas. Sou uma pessoa comum e as pessoas criam essa fama de mal. Mas eu não sou. Eu sou justo. Eu avalio, falo o que penso e sempre trazendo a verdade. Talvez a forma com que eu falo parece ser mal. Mas eu sou do bem. Eu entendi e entendo. Mas o que eu sou mesmo é transparente. F.O. O que te levou a fazer essa ação de doações com os doadores de goos? H.F. Entrou a pandemia. Os restaurantes tiveram que fechar. E fomos perdendo os alimentos. Umas pessoas estavam nas ruas. Crianças e famílias. E como tinha sobrado muitos ingredientes, decidimos fazer as doações. Depois conseguimos doar dois. E aí começamos com uma armita do bem. E que graças a Deus está funcionando. Agora menos vezes durante a semana. Mas esse lado social eu sempre tive até o lado. Acho que a gente pode doar um pouco do que a gente tem. Seja de trabalho, conversa, dinheiro, roupas, cobertor e solidariedade. Isso sempre fez parte da minha vida. E achei importante tomar essa iniciativa em um momento tão difícil. F.O. E essa paixão pelas tatuagens? Quantas são? H.F. As tatuagens são ligadas às músicas, ao rock. E eu tenho uma banda de rock, a oitão. Só quem tem tatuagem sabe como é. A minha paixão começou quando eu tinha uns 12 anos. E fui fazer a primeira com 15 anos. Não parei mais. São marcas que estão no meu corpo. De momentos e do que eu acredito. F.O. As pessoas não estranham você ser um chefe, cantor, skatista? Um tipo totalmente diferente da imagem que a sociedade acredita ter um chefe de cozinha? H.F. Não estranho. E elas até gostam. Inclusive, eu não sou só cozinheiro. Eu gosto de skate, de música, lutas, tatuagens, família, dos meus filhos, das ações sociais, de pessoas, da minha banda. Enfim. A sociedade é cheia de coisas, né? Muito preconceituosa e com muitas coisas engessadas. Quem estipulou o modo do que você tem que fazer ou ser? Hoje eu trago a minha verdade em tudo que eu faço. No meu lifestyle, no meu estilo de vida e no que eu acredito através da música, do esporte, da convivência com as pessoas, do amor. E isso é transparente na minha forma de ser e acho que quebra paradigmas. Eu fico muito feliz quando ouço as pessoas. Fogaça, eu fazia isso e aquilo, me inspirou em você. Porque vi que teve uma vida difícil e consegui vencer. As pessoas fazem tatuagens. Muitas pessoas vão trabalhar no restaurante, começar a tatuar, se identificar. E vai criando uma personalidade. Uma personalidade que eu fui criando na raça, na coragem, no erro, bateu na cabeça, voltando atrás, mas sempre em busca da minha verdade. F. Já usou seus dotes culinários como arma de solução para conquistar uma pessoa? H. F. Não. Sem sair no ato de cozinhar, transportar o amor para o prato e para a panela. Comida é um ato solidário e de muito amor. F. A gente acompanha sua dedicação aos seus filhos e especialmente com a Olívia. Como ela está? Você disse que uma das suas maiores frustrações era não poder cozinhar para ela. Existe a possibilidade de você realizar esse sonho? Eu tenho três filhos. A Olívia, que é a mais velha. O João e a Maria, que são filhos de outra mãe. Elas são a minha inspiração, a minha força de vontade e a minha luta. A Olívia me ensina muito com a deficiência que ela vê ao mundo. Mas ela é um ser humaninho, o amor da minha vida. E que me ensina muito em poucas coisas. O mundo está meio atropelado e às vezes o silêncio é muito importante. O silêncio entre eu e ela, o sorriso dela, a evolução, que eu não meço esforço para dar o melhor da minha ensina tradicional e alternativa. Temos que viver o presente, sabe? Amo os meus filhos de paixão. F. O que pensa dos haters e das ameaças da política de cancelamento que dominam as redes sociais? H. Acho uma cambalha de babacas, toxas, idiotas que ficam atrás dos computadores vestirando o Odinho pela sua pura e total incompetência de ser uma pessoa produtiva, feliz, trabalhadora e profissional. Com certeza esses haters são pessoas frustradas olhando a vida alheia. Existem vários tipos de haters, mas eu não estou nem aí. Não ligo. F. Você é uma pessoa religiosa. O que acredita? H. Eu acredito em Deus. Deus para mim é o céu, a lua, o sol, a energia, a verdade e o amor. Deus está no coração e no meu discernimento das coisas e da vida. Seja honesto. Seja honesto com os meus sentimentos. Com os seus sentimentos. Aliás, a sua conduta de vida. Suas relações e com o seu trabalho. Não fazer mal para os outros é assim mesmo. Cada um tem o seu Deus na sua concepção. F. Um sonho que ainda não foi realizado. H. Todo dia é uma conquista. É matar um leão por dia e, acima de tudo, ser feliz no que faz. Os sonhos vão aparecendo. A vida simples é boa e as coisas materiais vêm e se conquistam. F. 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 Quem é Henrique Fogaça? Henrique Fogaça sou eu. Com 46 anos de idade. Nasci em Piascaba. Sou cozinheiro, roqueiro, skatista. Pai da Olivia, João e Maria. Que procura ter boas relações com as pessoas e fazer o melhor. Um homem que ama moto, os animais e tatuagens também. Este sou eu. É. Boa entrevista da Fábio Oliveira com o chefe Henrique Fogaça. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, saudades do mozão, diz Luísa, para Vitão durante o show. O cantor fez uma apresentação em Maceió e o cantor apareceu em uma live. A dupla reacendeu os boatos de um suposto romance. Um show de que o cantor Vitão fez em um estacionamento de Maceió, a Lagoas, na noite deste sábado, dia 22, sacudiu as redes sociais. O motivo foi a presença de Luísa Sonsa. Em uma transmissão ao vivo, vinha em Instagram, no meio da apresentação. Os dois acabaram colocando mais fogo nos boatos de um suposto romance na época de lançamento da música Flores, no início de junho. Em vídeo do perfil, disse e me disse, a ex-mulher de um Inderson Nunes, diz saudades do mozão, respondendo a Vitão, que fala com o público. Todo mundo com saudades do mozão. Nas imagens, o casal ainda trocou Eu Te Amo por um para o outro em determinado momento da live. Caio, Blay e Maria Ribeiro oficializam o divórcio. Atores estão separados desde 2017, mas só chegaram a um acordo e assinaram os papéis na última terça-feira, dia 18. Após muitas negociações, Caio, Blay e Maria Ribeiro estão oficialmente divorciados. Os papéis na sentença foram assinados na última terça-feira, dia 18. Segundo informações da revista Veja, Caio comprou a parte das esposas da mansão que dividiu em Itaingangá, no Rio de Janeiro, e pretende morar lá com Luísa Raiz, atual namorada. Recentemente, Maria Ribeiro falou sobre o relacionamento com Blay no podcast. É nóia minha? Apresentada pela escritora Camila Frender. A atriz confessou que Caio Blay começou a ficar com Luísa enquanto eles ainda eram casados. Mas tudo bem, porque o casamento já estava completamente agado, para não dizer outra coisa, né? Já estava na extensão da extensão. E ela era a última pessoa que eu imaginava, comentou. Ainda tenho dois ex-maridos. Quando quero falar mal de um, eu não defino. E aí ninguém sabe de quem estou falando. Brincou a atriz também no podcast, relembrando seu primeiro casamento com o ator Paulo Bete. O relacionamento dos dois durou de 2005 a 2017. E juntos tiveram um filho, Bento, de 10 anos. Maria também é mãe de João, de 17. E Caio Blay de Antônio, de 17. Atualmente, a atriz namora o músico Davi Moraes. É, Davi Moraes, o ex-da Ivete, né? E filho do saudoso cantor Moraes Moraes. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, ou voltando na coluna da Fábio Oliveira, começa oficialmente a fazenda, com peões em pré-confinamento. Os participantes já estão instalados em um hotel de São Paulo. Neste sábado, dia 22, começou oficialmente... Opa! Opa! Calma! Neste sábado, dia 22, começou oficialmente o pré-confinamento dos peões já fazendo em um hotel de São Paulo. Alguns participantes que moram em outros estados já estão hospedados na capital paulista desde o início desta semana, quando desembarcaram para realizar os exames médicos. Os peões que moram em São Paulo é que começaram a ser levados ao hotel para ficar de vez até a estreia do reality no próximo dia 8. Até então, diferentemente dos outros, eles seguiam suas rotinas, normalmente em suas casas. Mensagem Toque para ler o novo aviso de privacidade Brasil é um golpe criado por hackers no WhatsApp. Será que é verdade isso? Vamos saber. Hackers criaram uma mensagem no WhatsApp chamada Toque para ler o novo aviso de privacidade Brasil. Não clique nela porque o seu WhatsApp vai ser clonado. Quem acompanha o bots.org sabe que o que não falta no WhatsApp são tentativas de golpes. Nesta semana mesmo, falando sobre uma tentativa de sequestro de contas do aplicativo por meio de engenharia social. Só que as pessoas que nos acompanham também sabem que falsos alertas sobre golpes também são comuns no aplicativo. A mais nova história se encaixa na segunda categoria. Depois que algumas contas no WhatsApp receberam uma notificação com a mensagem Toque para ler o novo aviso de privacidade Brasil. Áudios começaram a circular no aplicativo com alertas para as pessoas não clicarem no ícone. De acordo com os relatos, a mensagem teria sido enviada por hackers e clonaria sua conta no aplicativo. Escute os áudios e leia com transcrição. Só que o áudio do Soundcloud está no site boasso.org. Mas vamos conferir a transcrição. Aí rapaziada, mandando um salve para vocês aí. Para vocês ficarem ligados aí. Vocês que não tem conhecimento em tecnologia, acabei de receber agora o meu zap aí. Esse ícone inclusive aí. Dizendo, toque para o novo aviso de privacidade Brasil. Se você é um telefone de vocês, não clique isso para ler. Se você clicar nessa pastinha aí, vai colar todos os seus dados do aplicativo. Vai colar o seu telefone todinho. Entendeu? Como eu não cliquei, já sei do que se trata. Então, apenas fiz só para vocês verem aí a sobremesa, para vocês saberem. O que vocês devem fazer? Desligue o telefone. Deixe pelo menos uns dois minutos ele desligado ou fora do serviço de dados, tá? E depois reinicie ele automaticamente. Se não abrir essa pastinha, que fazem? Cancela o WhatsApp de vocês novamente. Depois vocês vão lá, baixem o aplicativo novamente, entendeu? Por quê? Se tiver alguma autorização no aplicativo, quando você baixar ele novamente, ele já vai vir automaticamente atualizado. Então, não baixe, não abra essa pastinha, tá? Que o WhatsApp não envia mensagem para nenhum dos seus clientes pedindo comunicação de atualização sem medo, sem módulo de segurança, tá? Inclusive, está até ali, ó. Tem um cadeadozinho no desenho lá, né? Isso é para enganar o Otay. Falou, cuidado, não cai na madilha de vagabundo, não. Aqui o Brasil é escola de malandro. Você não está vendo essa mensagem aí, dizendo assim... É, é, é. Bom, isso aí foi a primeira mensagem. A segunda, você não está vendo essa mensagem aí, dizendo assim... Toque para ler, se você tocar essa mensagem, aí os hackers vão colar, vão clonar todos os seus contatos no seu WhatsApp. E aí você vai ficar com o problema que essa moça que me avisou hoje, é uma missionária, ela é seropédica. Ela disse que fizeram isso no celular do pastor, de um pastor lá, pastor cristiano. E foi no celular dela. Então, eu agradeço, porque ela mandou avisar para a gente como que foi feito, né? Aí, a Darly disse que aconteceu o celular dela, só que ela não clicou na mensagem. Ela deletou. Ela disse que a gente o deleta, reiniciou o celular, porque se eles clonarem, a gente vai ter que jogar o chip fora, certo? E tentar avisar os contatos do celular. Eles estão fazendo isso direto aí. Os hackers, os bandidos. Se você clicar nessa mensagem aí, que ela... Lá em cima, que tem um cadeadinho dizendo assim... Toque para ler o novo aviso de privacidade, Brasil. Se você tocar aí, você está perdido. É isso como tudo seu. Então, tem que estar atento a qualquer mensagem que chega diferente. A gente não está abrindo ou não. Agora, vem cá. Mensagem em toque para ler o novo aviso de privacidade, Brasil. É um golpe criado por hackers no WhatsApp? Muita gente ficou muito preocupada com a mensagem em questão e saiu compartilhando os áudios por aí. Se você foi uma dessas pessoas, fique tranquilo. A informação que aponta que o tal ícone foi criado por hackers é falsa. As próprias características dos áudios já nos deixam muito preocupados. Eles são vagos, alarmistas, senhores portugueses. Não cita nenhuma fonte confiável antes que você pergunte. A missionária seropédica não é uma fonte confiável se tratando do assunto. Além disso, alertas por meio de áudios sobre o WhatsApp, vai fazer isso, vai fazer aquilo, são comuns na internet. Já admitimos, só para mostrar alguns exemplos, áudios absurdos que apontavam que todas as clientes do WhatsApp são enviadas por hackers. Que o WhatsApp vai doar dinheiro por compartilhamento de fotos de crianças doentes. Que um delegado da Polícia Federal alertou para o vídeo do Dança do Papa. E que o WhatsApp vai ser bloqueado na próxima atualização. Assim como nos outros casos citados, a história que fala sobre o hacker mandando aviso de privacidade não procede, não tem nenhuma lógica. Ao entrarmos no próprio site oficial do aplicativo, tivemos acesso ao novo aviso de privacidade. Ao buscar por notícias sobre o assunto, achamos detalhes sobre a mensagem enviada aos usuários. De acordo com essa matéria do Tecnoblog, a notificação foi enviada para que o WhatsApp se enquadre na LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Lei criada para regulamentar o uso de dados de internatos no Brasil. Ou seja, a mensagem foi enviada para que os usuários sejam avisados de que as regras para o uso de dados no aplicativo mudaram. Essa matéria no Jornal do Comércio de Pernambuco aponta que a mensagem teve como objetivo explicar como as pessoas podem exercer direitos em relação a dados utilizados pelo aplicativo. O internauta, por exemplo, pode restringir o acesso a dados pessoais em algumas circunstâncias. É importante citar que essa atualização no aviso de privacidade não é exclusividade do WhatsApp. Há alguns dias o Facebook também notificou alguns usuários sobre a mudança nas regras do uso de dados pessoais. Em breve, outros sites também devem mostrar essa notificação. E assim como no caso de hoje, não vai ter nada a ver com o Hackers. Resumindo, a história que aponta que a mensagem em toque para ler o novo aviso de privacidade Brasil que está aparecendo no WhatsApp foi enviada por Hackers e faz parte de um golpe é falsa. O aviso foi de fato enviado pelos próprios administradores do aplicativo. Neste caso, trata-se de um falso alerta de segurança que circula no aplicativo. Agora um outro boato aqui. Brausio Varela diz que a água gelada faz mal e causa câncer. O doutor Brausio Varela, que cuida de medicina orto-molecular, recomendou que tomar água gelada de manhã faz mal e entope vezes o coração. Depois de uma quarentena causada pelo período eleitoral, um tipo de boato está voltando com força na internet, os alertas falsos de saúde. E a história da qual vamos tratar agora usa o nome de um dos médicos mais famosos do Brasil, o doutor Andréus Varela. De acordo com uma mensagem que está viralizando online, o doutor Andréus Varela teria dado uma dica matinal para a saúde. Evitar tomar água gelada. De acordo com o texto, a água gelada faz mal. Fecha as vezes o coração. Cria problemas no fígado. Afeta o estômago e causa câncer. Leia mensagem. Confira a mensagem que circulou online. Dica da manhã. E eu aqui achando que a água gelada só afetava a garganta. A água gelada faz mal para você. No passado dizia-se que se a água gelada não lhe afetar a juventude, vai afetar a velhice. A água gelada fecha quatro vezes o coração e causa ataque cardíaco. Bebidas geladas são a principal causa de ataques cardíacos. Água gelada cria problemas no fígado. Prende a gordura ao fígado. Muitas das pessoas que aguardam por um transplante de fígado são vítimas da água gelada. Água gelada afeta os paredes internos do estômago. Água gelada afeta o estômago. Intestino grosso causando câncer. Por favor, não guarde isso para você. Repasse para ajudar outras pessoas. Doutor Dauze Varela. Dauze com S. Varela. Medicina Orto Molecular. Primeiro que o doutor Dauze, ele é oncologista, tá gente? E o Dauze dele é conzer, tá? Agora, será que o doutor Dauze disse que a água gelada faz mal e causa câncer? A mensagem se espalhou muito na internet. Deixou muita gente pensando duas vezes antes de pegar a garrafa de água na geladeira. Mas será mesmo que o doutor Dauze disse que a água gelada faz mal? E será que a dica de hoje procede? A resposta é não. E vamos aos fases. Na realidade, o único fato novo que temos na mensagem de hoje é a assinatura do Dauze Dauze Varela. A tal dica da água gelada já foi desmentida por duas oportunidades aqui. E em uma, a dica vem em conjunto com o texto que dizia que a água morna cura câncer. Em outra, o foco era a água gelada. O texto, aliás, é igual a isso. Como a tese já foi desmentida, confio que escrevemos. Já voltamos para complementar. O texto afirma que a água gelada pode provocar problemas cardíacos, além de problemas no fígado. Pois bem, o máximo que pode acontecer é agravar a dor de garganta. Inclusive, muitos profissionais afirmam que a água gelada pode trazer benefícios, como emagrecimento, por exemplo. Além disso, as recomendações para evitar o infarto continuam sendo as mesmas. Reduzir a exposição aos fatores de risco. Fumo, obesidade, diabetes e hipertensão. Níveis altos de colesterol. Estresse. Vida sedentária. E ou histórico familiar de doenças cardíacas. No texto que desmentimos a tese da água morna, também falamos da gelada. Por sinal, esse texto que estamos desmentindo é um trecho de outro boato. Nada do que falam sobre os benefícios da água gelada procede. Já deu para ver que a tese que detona a água gelada não tem fundamentação científica alguma. Só para complementar o pacote, saiba que Drauzio Varela também não escreveu nada do tipo. Os motivos são três. Primeiro, não encontramos nenhuma declaração dele a respeito. Segundo, Drauzio Varela não realiza medicina ortomolecular. Confia no currículo dele. Terceiro, a mensagem é tão mequetrafe que erra até o nome do médico. É, erra na escrita, né? Na escrita. O nome do Drauzio não é com Z. Na escrita, estava escrito com S. O Dr. Drauzio não é com S, é com Z. Resumindo. Aliás, na escrita, o Dr. Drauzio é com S. Mas, na verdade, o Dr. Drauzio não é com S, é com Z, tá? Então, resumindo. A história que aponta que o Dr. Drauzio, com Z, Varela, com dois L's, né? Recomendou que as pessoas não bebam água gelada de manhã porque podem ter câncer? É falsa. Trata-se de um velho texto e já desmentido, que agora tem uma assinatura nova só para voltar a viralizar. Uma outra notícia ser desmentida. Tio preso por estuprar e engravidar a sobrinha é espancado na prisão. O homem que foi preso após estuprar e engravidar a sobrinha de 10 anos no Espírito Santo acabou sendo espancado por outros detentos na prisão. Tio quase morreu. Houve um tempo, mais ou menos entre 2015 e 2019, que boa parte das fake news que viralizaram na internet vinham de uma mesma fonte. Uma série de sites criados pela mesma pessoa ou grupo de pessoas. Os sites nunca tinham uma receita de bolo para espalhar fakes que nunca falhavam. Uma notícia bombástica, normalmente envolvendo temas sensíveis, era publicada no site e o link da página se espalhava por meio de compartilhamento em massa no WhatsApp. Esse tipo de sites foi praticamente neutralizado, seja pelo sufocamento de financiamento ou por práticas de bloqueios de mensagens em massa ou das URL's. Mesmo nem sendo sombra do que eram, outrora, afortunadamente, ainda é possível ver resquícios de fakes dessas fontes. Depois que o homem, acusado de estudo para engravidar a própria sobrinha de 10 anos, foi preso, começou a circular na internet uma mensagem que apontava que o tio teria sido espancado por outros detentos na cadeia. A mensagem tem um link para um site com mais detalhes da notícia e aponta que o sujeito está na enfermaria. Confira. Notícia urgente. Tio preso por estudo para engravidar a própria sobrinha de 10 anos é brutalmente espancado por outros detentos. Informações extraoficiais dão conta de que, nome do homem, de 35 anos, preso hoje, acusado de estudo para engravidar a sobrinha de 10 anos de idade, foi brutalmente espancado por o tritenso do complexo penitenciário de Churi. Segundo o diretor do presídio, por falta de vagas, nome do homem, que teve de permanecer junto dos outros detentos, o que ocasionou a agressão. Neste momento, nome do homem está na enfermaria do presídio, aguardando a retirada para a UTI e o seu estado de saúde é grave, com várias traturas por todo o corpo e rosto. Agora vem cá. Será que o tio preso, posto para engravidar a sobrinha, foi espancado na prisão? É fato que a história, principalmente por causa da falsa polêmica criada em relação à interrupção da gravidez da menina, teve muita repercussão e atitude do tio geou muita revolta na população. Apesar disso, a informação que aponta que o sujeito apanhou na prisão é falsa. Quando nos deparamos com a pauta, formato da mensagem e fonte da informação, já sabíamos o que se tratava. Como falamos lá no início do texto, a distribuição da mensagem alarmista para um site que sempre espalha fake news não passa de uma estratégia batida. Mais batida do que estratégia, só a pauta. Esse papo de acusado por crime apanhou na cadeia é uma das pautas prediletas de quem espalha esse de fake. Já desmentimos histórias falsas de homem que apanhou na prisão, relacionado ao criador da baleia azul, em 2017. Patrão que chicoteou empregado, em 2018. Mulher que pisou no cão, em 2017. Homem filmado batendo em criança, em 2019. Homem que bateu na mãe, em 2018. Adélio Bito, em 2018. E tantos outros casos. Assim como nos outros casos, bastou uma busca pelo assunto para chegarmos à verdade. Além de não encontrarmos nenhuma informação sobre a reação ao sujeito, achamos um desmentido da agência Lupa. No texto em questão, o site de checagem aponta que a Defensoria Pública do Espírito Santo negou que o homem tenha se espancado. Resumo. A história que aponta que o tio que estuprou e engravidou a sobrinha de 10 anos foi espancado na prisão é falsa. Não passa demais um boato que circulou na internet que fala sobre um injustiçamento que não ocorreu e usa um método jamanjado no mundo das fake news. Modelo gasta 2.800 reais por mês só com alimentação de gata híbrida viciada em sushi. Gatos adoram o amor do miro. Aí está o Garfield que não nos deixa mentir. Mas poucos bichãos têm o privilégio de Leia. A gata savana mistura de gato doméstico em 5% com um felino selvagem serval em 75%. Tem tudo do bom e do melhor. Leia é a fiel companheira da modelo venezuelana Verônica Perasso, radicada em Miami nos Estados Unidos. Só com comida ela gasta ao menos 2.800 reais com a gata. Geralmente a bichana é híbrida, como sushi, igual é a da culinária japonesa na qual as duas são viciadas. A filina fashion tem uma coleção de roupas e um celular para arranhar à vontade. A conta do veterinário também é alta. Só com uma cirurgia com especialista, Verônica gastou 33 mil reais após Leia quebrar uma pata ao saltar de altura muito elevada. A modelo também reformou toda a sua casa para que ela seja adaptada às necessidades da gata savana, gastando 270 mil reais no projeto, que inclui um playground no quintal. Leia também curte a praia e Verônica a leva num carrinho de bebê. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Loura é a advogada. A Loura se formou em direito, mas está com 15 dúvidas e resolve formular um questionário para a OAB. Qual é a capital do Estado civil? Essa é a primeira pergunta. A segunda. Dizer que cato preto tazar é preconceito racial? A terceira pergunta. Com a nova lei ambiental, afogar o ganso passou a ser crime? Quarta pergunta. Pessoas de má fé são aquelas que não acreditam em Deus? A quinta pergunta. Quem é canhoto? Pode prestar vestibular para direito? Sexta pergunta. Levar a secretária eletrônica para a cama é assédio sexual? Sétima pergunta. Quantos quilos por dia emagrece um casal que optou pelo regime parcial? Oitava. Tem algum direito a mulher em trabalho de parto sem carteira assinada? Numa pergunta. A gravidez da prostituta no exercício de suas funções profissionais caracteriza acidente de trabalho? Essa eu fiquei na dúvida. Décima pergunta. Seria patrocínio o assassinato de um patrão? Pergunta 11. Cabe relaxamento de prisão nos casos de prisão de ventre? Pergunta 12. A marcha processual tem câmbio manual ou automático? Pergunta 13. Provocar o judiciário é xingar o juiz? Pergunta 14. E é penúltimo. Se um motel funciona somente das 8 da manhã às 6 horas da tarde, podemos dizer que ali só ocorrem transações comerciais? E a última pergunta, a pergunta 15. Para tiro a queima-roupa, é preciso que a vítima esteja vestida? E com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Murim, edição de segunda-feira, 24 de agosto de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de terça-feira, dia 25 de agosto de 2020. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados, abençoados. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é a Bapai. Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza somos filhos do grande criador. Fui. Fui.